Alô, sítio, é amanhã É amanhã, mega inauguração Casa Ramalho de Sítio do Mato É amanhã, chegue cedo Alô, sítio do mato Amanhã você vai comprar barato Mega promoção de inauguração Casa Ramalho Eu vou amanhã pra Casa Ramalho Mega promoção de inauguração pra você Toda loja, a promoção Alô, sítio, alô, sítio do mato Vambora, vambora